Landim e Zico, vou colocar aqui. Matéria do lance. Torcedores do Flamengo se revoltam com declaração de Landim sobre Zico. Inacreditável. Vamos pegar aqui o que o nosso Landim falou do Zico. Olha só. O mandatário do clube citou o ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, ao falar sobre as negociações de renovação de contrato do atacante Gabigol. Vamos abrir aspas para esse absurdo. O Zico tem mais de 70 anos e ainda vive desse estrelato que teve ligado ao Flamengo. E a diferença do Gabigol para o Zico é de 44 anos. Uma hora o Zico vai passar e o Gabriel, se continuar a investir e a jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida dele, comentou Landim. Parou, parou. Esse cara é Flamengo? Não é. Não deve ser Flamengo. O Landim tem que fechar a boquinha. Tem que fechar a boquinha. O Landim, quem vai passar é você. Não digo nem em relação a morte não, pelo amor de Deus. Vai passar na história do Flamengo e ó. Daqui a 15, 20 anos, ninguém vai saber quem é o Landim no Flamengo. Agora do Zico vão saber. Do Gabigol vão saber. É assim que se trata um ídolo como Zico? Uma hora o Zico vai passar? Não. Uma hora você vai passar. O Marcos Braz vai passar. O Spindle vai passar. O Cacau Mota vai passar. O Zico não. Então, repense nisso que você falou. Vai na imprensa e pede desculpa. Porque isso é ridículo. Com todo respeito.